Ali chegou um alguém e foi me dizendo assim Meu amigo, sou uma mulher sozinha A minha sorte é mesquinha Meu sofrimento é sem fim Ninguém quer cuidar de mim Eu consultando o meu subconsciente No momento fui lembrando que ali antigamente Uma jovem namorei A jovem linda parecia ser aquela Que me apaixonei por ela E com ela até noivei E depois abandonei Ela chorando me emocionou demais E muito pior foi quando perguntei pelos seus pais Ela respondeu-me então Meus pais morreram, meus irmãos me abandonaram Nunca mais me aceitaram Dentro daquela mansão Ninguém mais me deu a mão Falei pra ela Eu ainda sou solteiro Ela disse Eu sou donzela Nosso amor foi verdadeiro Não sei porque foi desfeito Nos abraçamos entre beijos, riso e dor Eu lhe disse Meu amor Nos casar é o único jeito Ela disse Eu não aceito Paixão malvada Eu senti naquela hora A mulher desesperada Despediu-se e foi embora Eu fiquei na solidão O trem partiu Tive que sair também Sozinho sem ter ninguém Sentindo recordação Da mulher da estação O trem partiu Tive que sair também Tive que sair também Sozinho sem ter ninguém Sentindo recordação Da mulher da estação O trem partiu Tive que sair também Sozinho sem ter ninguém Sozinho sem ter ninguém Sentindo recordação Da mulher da estação Da mulher da estação Da mulher da estação Da mulher da estação Se levanta todo mundo Você já está cansado Está sentado Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamos Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vamos Quer ir mais eu vambora Vou dar adeus Vou dar adeus A Anísio Que é amigo da gente Sua família Descente Na Filipa Mora Tô com pena De ir embora E deixar essa Freguizinha Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamos Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora Uma coisa pra você Vou dizer o que senti Por mim eu ficava aqui Daqui eu saia embora O sol já estando fora Com o retorno do dia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamos Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora Vou guardar meu violão E vou embora com carinho Vou fazer um barraquinho Aonde esse povo mora Pra nunca mais ir embora Aqui dessa freguizinha Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamos Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vambora Pra voltar pra minha casa Faço o baião derradeiro Vou voltar pra limboeiro Cidade que a gente mora Vou cortando a noite afora Junto da minha Maria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora 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 Todo mundo tá feliz Com as nossas poesias Onde estava Antônio Dias Que chegou na festa agora Será que tava lá fora Fazendo o que não devia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora 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 Antônio é nosso poeta Falo nele Vale a pena Que o poeta Mário Senna Veio aqui Mas foi embora Não ficou até agora Pro final da cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora 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 Meu povo muito obrigado Me despeço de vocês E vou deixar pra outra vez E dar adeus E cair fora O povo não ignora Terminar a cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora 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 A briga da Zé Viola Meu poeta Meu irmão E o nosso Sebastião Que cria verso na hora Pra cantar nunca decora O que quer a mente cria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora 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 No derradeiro Repente Anísio Dê-me um abraço Desocupo o seu espaço Dou adeus E caio fora Se a gente fizer demora Com pouco amanhece o dia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora 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 Sem parar minha viola Com pouca corda Se tora uma corda Vai o galo e se acorda Fica em pé e se acocora Termina perdendo a hora Nem faz sua cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vambora 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 Obrigado Deus!